Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não é ele, minha mãe. Cê sabe que... Essa coisa aqui, isso aqui, meu filho, é coisa do domínio. Isso aqui, ó. Tira isso aqui. Todo mundo... Brinca isso aqui, ó. É coisa do diabo aí, rapaz. Chegou o negócio, abriu aqui. Isso aqui, ó, reagiu, ó. Chegou, quebrou. Queima, queima, guarda. Fascículo 1, 32, José Maomé. O senhor tá pesado, a Bíblia tá pesado. Queima. Queima. Pelo amor de Deus. Calma, senhor. Ô, meu Deus. Senhor, você está endemoniado, senhor. Essa cancha tá pesada, senhor. Você é do demônio, senhor. Que demônio o quê, rapaz? Joga dele. Joga, meu Deus. Vamos vir aqui nos outros sábados. Tomar na casa do caralho. Ô, ai. Cê é doido, ó. Cê é que vem, semana que vem. Cê é que vem. Cê é maluco, ó. Tirando meu sono. Em pleno sábado eu querendo morgar aqui até mais tarde. Vem, rapaz, vem. Cê é maluco. Quebrando em tudo, rapaz. Cê não tá lembrado, não? Ela tá na casa daquele dia? É, rapaz. É agora, Fábio. Ele vai pagar por ter... Ele vai pagar por ter... Não repreendido. E não ter aceitado a palavra de Deus. Estão vindo. Eu vou pagar por ter... Provação. 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 Ô de casa. Ô, de casa! Que maluco de sonho, meu Deus! Vá vai! 6,25? Pelo amor de Deus! Vá! Olha! Vem cá, velho! Olha! Olha aqueles filhos da puta de novo! Pera aí! Dessa vez vocês vão ver seus dois? Pera aí! Será? Mas a palavra de Deus é maior! Com certeza mais forte, não é, meu irmão? Amém! Dessa vez, O que é isso? Pelo amor de Deus! Malasia! Oi, meu Deus! Tem, mano, meu Pai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, você vier de novo! Sai! Vem, eu falei aqui! É que é a casa de pai Cungu ei, ai! Ai, ai, tio! Ai, que resolução! Ai, meu caro! Você vinha visitar a casa de pai bumbum? E ai, pai! Que emprego para não pensar! Venha com meu caruru de pai bumbum! Joga fora! Joga fora e saque! Ai! Sai! 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 Vamos embora! Vamos embora! Ei, vem cá, menino! Deus cuide você! Deus cuide você! Venha dar um trago no pacote! Vem, Nego! Vem, Nego! Vou pegar uma galinha ali para você! Pera aí!